A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre. Queridos ouvintes, é Páscoa e embora a codificação espírita não tenha referência sobre essa festividade, em trecho do artigo Os Simbolismos da Páscoa e o Espiritismo, descrito no site da Febe, Marta Antunes diz, o Espiritismo respeita a Páscoa comemorada pelos judeus e cristãos e compartilhe o valor do simbolismo representado, ainda que apresente outras interpretações. A liberdade conquistada pelo povo judeu ou a de qualquer outro povo no planeta, merece ser lembrada e celebrada. Os dez mandamentos, o clímax da missão de Moisés é um código de todos os tempos e de todos os países e tem, por isso mesmo, caráter divino. A ressurreição do Cristo representa a vitória sobre a morte do corpo físico e anuncia, sem sombra de dúvidas, a imortalidade e a sobrevivência do Espírito em outra dimensão da vida. Para falar sobre a simbologia da Páscoa, enquanto festa religiosa e os reflexos do Espiritismo trouxemos Jefferson Beloma, orador e dirigente espírita em Brasília, especialista em Cristianismo primitivo. Bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, Sr. Jefferson. Sr. Jefferson, o que é a Páscoa e quais são as origens da Páscoa? Oi, Jane, tudo bom? É um prazer estar novamente aqui contigo, também queria cumprimentar os teus ouvintes e vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de Páscoa, que é uma data tão, tão legal, que traz lembranças familiares tão boas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as origens da Páscoa. A Páscoa, ela é, antes de tudo, uma festa que tem uma característica muito grande de reunião, de congraçamento, das pessoas estarem juntas. Ela começa lá nos seus primórdios com uma festa pastoril, né? A palavra, a origem da palavra Páscoa, ela vem de Pésá, que significa saltar por cima, passar sobre. É uma tradição que as pessoas, né? Os estudiosos, acreditam que tem a ver com o hábito, lembrando que essas sociedades da antiguidade são sociedades agrárias, pastoris, então das ovelhas saltarem por cima das coisas enquanto elas estão brincando, né? E juntaram isso a festa agrícola dos pães asmos, que é a festa dos pães sem fermentos. E no caso do judaísmo, eles, essa festa foi associada com o anjo que está lá no êxodo, né? No capítulo 12 do êxodo, do anjo que passou por cima das casas e as casas que tivessem com seus batentes das portas pintados com sangue de um cordeiro, elas não eram atingidas por esse anjo que era o anjo da morte. E como os egípcios não estavam com as suas casas, né? Com as suas portas, com sangue pintado no batente das suas portas, o anjo da morte foi lá e matou os primogênitos segundo o que está escrito no livro do Êxodo. Então, o passar por cima, nessa releitura, ficou o passar por cima das casas para que os primogênitos dos judeus, dos hebreus, na época não fossem mortos e com isso ficou associado com a tradição da libertação dos hebreus do cativeiro no Egito, para que eles pudessem voltar para sua terra natal, que era a terra de Canaã. E eles ficaram quatrocentos anos, segundo o relato bíblico, ficaram quatrocentos anos sendo escravos dos egípcios. Então, essa festa tem um caráter muito grande para o judaísmo, um caráter de libertação, de um caráter de festividade, de alegria, né? Ela acontecia, é uma verdadeira ação de graças, né? Ela acontecia no primeiro mês do ano judeu, que é o mês de, ela acontecia, não, ela acontece no primeiro, na Páscoa judaica, né? O primeiro mês de Nissan, que é um, na contagem judaica, ele fica na primavera, seria mais ou menos, na nossa contagem, algo entre o mês de março e abril e no dia 14 desse mês de Nissan, são os mortos os cordeiros pascais, eles são assados, comidos com os pães sem fermento, que são os pães asmos e com as ervas amargas, que significam a amargura da escravidão que os hebreus passaram no Egito. Então, é uma data muito solene, muito importante para o judaísmo, né? Nas primeiras duas noites ocorrem, nessa cerimônia do Pessah, um jantar em família que eles recordam a história do êxodo, a libertação do povo de Israel, a família está toda reunida, eles leem a Hagadah, que é um texto ritual especial para esse momento, e eles mesclam com o canto dos salmos, com outros cânticos religiosos, com orações, bênçãos, então é uma data bem festiva para o povo judeu. Qual é a diferença da Páscoa judaica para a Páscoa católica? E qual a importância da última ceia de Jesus com os apóstolos, conhecida por Santa Ceia? Bem, a festividade cristã da Páscoa, ela é diferente da festividade judaica, porque quando Jesus, ele faz essa festividade, a maioria dos estudiosos entende que a chamada última ceia foi uma ceia pascal, a gente tem que pensar que a Páscoa para o judeu era uma data de festa, mais ou menos igual o Natal para a gente, para os cristãos, e na narrativa da última ceia, em qualquer um dos quatro evangelhos, a gente percebe que é um Jesus triste, que é um Jesus pensativo, que é um Jesus recolhido a si e que essa festividade da Páscoa, ela assume um outro caráter e isso é tão importante que ali é definido o que alguns profetas do Antigo Testamento já tinham pronunciado que haveria uma nova aliança, um novo pacto entre o povo judeu e Yavé, ou Javé, ou Jeová, que é o Deus, o Deus dos hebreus, o Deus do povo, do chamado povo escolhido e quando Jesus, ele parte o pão, ele distribui o vinho, ele sinaliza ali uma nova aliança e uma cerimônia que tem que ser repetida até que ele retorne, até que ele, Jesus, volte e isso está na tradição cristã da primeira geração, que a gente vê bem atestada na primeira epístola aos Coríntios, do apóstolo Paulo, então a última ceia, essa Páscoa, ela tem um significado da morte e ressurreição de Jesus e aí ela, a Páscoa, assume um outro caráter, que é um caráter sacrificial, Jesus é equiparado a um cordeiro que é abatido nesta data para que no sacrifício, assim como os cordeiros eram sacrificados no templo de Jerusalém para a festividade da Páscoa judaica, na interpretação cristã, Jesus morre nessa festividade da Páscoa para que a humanidade ficasse salva dos seus pecados, essa interpretação que os cristãos dão a partir de uma leitura do livro de Isaías, no capítulo 53, que fala do servo sofredor. Então, se para o judeu a festividade da Páscoa é uma festividade de libertação, para o cristão é a festividade da libertação, não da escravidão, como é para o judeu, mas a liberdade do pecado, a salvação do pecado. Então, tem uma outra leitura e a partir daí, entre os 40 dias que antecedem esse sacrifício, que os teólogos chamam de sacrifício vicário de Jesus, tem a quaresma, que é um período de penitência, que se prolonga da quarta-feira de cinzas do carnaval até a véspera da Páscoa. No termo da igreja romana, católica romana, é a quadragésima. E já são festas, esse período de penitência anterior à festa, ele remonta à tradição do terceiro, quarto século do cristianismo. João Crisóstomo, um dos grandes padres da igreja, ele já falava para celebrar esse período de penitência com esmola, com boas obras, com caridade, perdão, coisa bem legal. E a quaresma, do jeito que nós conhecemos hoje, ela data mais ou menos do nono século da época cristã. Podemos dizer que há uma Páscoa espírita? É uma pergunta bem interessante, porque como a gente já fez a comparação, a Páscoa judaica é uma Páscoa de libertação da escravidão, por isso que é uma festa muito importante para o povo judeu. A Páscoa cristã, que para nós, aqui no Brasil, é representada majoritariamente pela igreja católica apostólica romana, é uma Páscoa que se entende uma nova aliança, um novo testamento, onde Jesus ele se sacrifica, sendo uma pessoa sem pecados, Jesus na teologia cristã, ele não tem nenhum pecado, porque ele é o filho de Deus encarnado, então quando ele morre é um sacrifício puro para uma humanidade pecadora, então na teologia cristã há uma reconciliação da humanidade com Deus. E no Espiritismo nós não temos a figura do pecado original, porque nós não temos a visão de que um casal pecou e o pecado deste casal original, que é Adão e erva, veio por todas as gerações até nós, e que precisou morrer o inocente para que as pessoas fossem, ficassem livres desse pecado. Então a Páscoa espírita, ela tem uma outra visão, ela tem uma visão de, como diriam os antigos cristãos, de lembrar da vida de Jesus? Lembrar que a vida de Jesus foi um exemplo, e a partir daí, um exemplo de alegria, um exemplo de missão, um exemplo de conversão, um exemplo de amizade, né, e de sacrifício. Então que seguir aquela mensagem do reino de Deus dada por Jesus, Jesus passou a vida pública dele na Galiléia. Quando ele vai para a Judéia, basicamente é para ir a Jerusalém na festa da Páscoa, onde ele acaba sendo executado. Então quer dizer, é uma relembrança de toda uma trajetória para nós, de um Jesus que a última ceia quer passar com seus amigos, quer passar com as pessoas mais próximas, mais importantes da missão dele. E como nós também temos que nos aproximar das pessoas que são importantes de nós, entender que trabalhar para Jesus também é ter a expectativa daquilo que ele diz nos seus evangelhos, né, de aquele que quiser vir após mim, que tome a sua cruz, né, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então para nós temos uma reflexão muito grande, mas uma reflexão de alegria. Na Páscoa cristã, toda a ceia do Senhor era terminada com a palavra Maranata, que significa até que o Senhor retorne, até que o Senhor venha. Mas para nós espíritas, Jesus nunca foi. Jesus é uma presença viva entre nós, porque toda vez que nós praticamos as leis morais de Deus, toda vez que nós praticamos a boa nova, né, evangelho do grego significa boa nova, Jesus está presente sempre conosco. E a Páscoa é uma forma de trazermos isso, né, entender que servir a Jesus não quer dizer que a nossa vida vai ser um paraíso no Éden. Pelo contrário, muitas vezes servir a Jesus significa uma cruz no Gólgota, que era o lugar onde os romanos, nos arredores de Jerusalém, supliciavam os seus condenados. Então seguir a Jesus é negar a si mesmo, é carregar a sua cruz, é ir pelo caminho que ele traçou. Mas também é uma vida de comunhão, é uma vida de comunidade, é uma vida de estar bem com as pessoas, porque é uma vida de abraçar as pessoas, trazer as pessoas para nós, vivendo com o evangelho. Como nós podemos entender a Páscoa como evento histórico e uma nova aliança? É curioso que sobre Jesus, a maior parte das coisas que são faladas nos evangelhos, elas não têm um caráter histórico como as pessoas pensam, ela não tem um caráter biográfico. Os evangelistas não estavam fazendo uma biografia de Jesus. Mas, muito interessante, sobre a morte de Jesus, na gestão de Pôncio Pilatos na Judéia, isso é algo que os historiadores não discutem como um evento histórico. A última ceia, a ceia que ele estava com seus doze seguidores mais próximos, seus doze discípulos mais próximos, também é um evento que os historiadores entendem como um evento histórico. É como se fosse o testemunho de uma herança dada por Jesus da missão que aquelas pessoas deveriam seguir para continuar no trabalho de divulgação do reino de Deus. E é muito curioso porque desde a época do Deuteronômio, o Deuteronômio é um dos cinco livros atribuídos a Moisés. Na época do rei Josias, de Judá, no Antigo Testamento, lá por volta do século sétimo antes de Cristo, eles acham um rolo, que os livros eram escritos em rolos, no Templo de Jerusalém. E os historiadores entendem que esse livro que foi achado no Templo de Jerusalém é o Deuteronômio. E desde essa época, se entende que a comemoração da Páscoa para um judeu homem saudável deveria a festa da Páscoa ser realizada em Jerusalém. Então o fato de Jesus estar em Jerusalém, o fato dos seus discípulos estarem com ele, o fato de a festa da Páscoa em Jerusalém era uma festa tida pelos romanos que dominavam aquela região como uma festa explosiva, porque sendo uma festa de libertação, eles estavam naquele momento sendo dominado pelos romanos, então era um barril de pólvora reunir tanta gente na cidade, ela crescia muito na sua população, porque muitos peregrinos iam comemorar a Páscoa na capital judaica, então para que aquela comemoração virasse uma rebelião de libertação, não custava muito. Então Jesus, quando faz aquele ato no templo, que é conhecido como a purificação do templo, que ele derruba as mesas dos cambistas, liberta os animais das suas gaiolas, aquele evento desencadeia todo o processo que vai levar ao julgamento no Sinédrio, a condenação por Pôncio Pilatos e a crucificação no Gólgota. Então, do ponto de vista histórico, tudo isso se amarra, se fecha, como realmente um fato, como um evento que realmente aconteceu. E fica muito caracterizado que Jesus é considerado um encrenqueiro para o Império Romano, com a plaquinha que põe em cima da cruz, o chamado Títulos, que diz Jesus de Nazaré, rei dos judeus, ou seja, alguém que estava dizendo que era rei no lugar de César, no lugar de Herodes. Então, não tem como negar que esses fatos se desencadearam e esses fatos determinaram o encerramento da missão de Jesus na Terra. E para nós isso é muito importante, porque aquele momento que ele está nos arredores de Jerusalém, depois de comemorar a ceia com seus apóstolos, que é uma região chamada Monte das Oliveiras, ou Getsemane, a prensa do azeite, porque ali eram prensados as azeitonas e extraído o óleo do azeite de oliva, e ali ele poderia ter ido embora, ali ele poderia ter fugido, ele poderia ter ido para fora do território romano, e não, ele cumpre a sua missão até o fim. Então, do Getsemane, Getsemane, que fica nos arredores de Jerusalém, ele vai para um outro monte no dia seguinte, que é o Gólgota, o Monte da Caveira, onde eram exigidos, executados na cruz, as pessoas que tinham sido condenadas pelos romanos que ocupavam aquela região. Então, tudo isso se encaixa para dar um novo significado, realmente uma nova aliança, e isso foi tão importante que a partir desse evento de morte de Jesus e depois da aparição dele para os seus seguidores após a sua morte e o desaparecimento do seu corpo, que a teologia vai trabalhar isso com o passar dos anos, até as pessoas entenderem como uma ressurreição física, porque de aparição para a ressurreição física há um crescimento da história, há um embelezamento dessa história e essa ressurreição de Jesus, ela está tão processo de divulgação da sua mensagem, divulgação do seu evangelho, de uma forma maravilhosa, a ponto de nós hoje estarmos aqui, como espíritas, sendo herdeiros dessa tradição do judaísmo, lá do êxodo, passando pela Páscoa da última ceia e a ressurreição, né, o terceiro dia, no dia do Senhor, domingo, até chegar para nós espíritas, como consolador prometido, como a revivencência da boa nova, a revivencência do evangelho pregado por Jesus. Então, para todos uma ótima Páscoa, para todos uma ótima vivência, porque é exatamente essa simbologia dessa confraternização, de entender que todos nós somos filhos de Deus, que todos nós estamos juntos no mesmo planeta e que dependemos um dos outros para sermos felizes, porque cabe a nós tornar a vida do outro mais fácil, ou pelo menos não botarmos obstáculos em vidas que já tem seus desafios, para nós espíritas, esse é o desafio do consolador prometido. Então, para você, Jane, para a sua família, para todos aqueles que estão nos ouvindo, uma excelente Páscoa, né, que todos comemorem, não só esse reaparecimento de Jesus, né, mas uma ressurreição espiritual de cada um de nós, não só uma reforma íntima, como nós espíritas gostamos de falar, mas realmente como uma conversão, uma mudança de rumo, uma nova atitude. Fiquem com Deus, então, um ótimo domingo de Páscoa para todos e vamos seguir em frente. Um grande abraço. Agradecemos, Sr. Jefferson. Uma excelente Páscoa para o Senhor e toda a sua família, que essa aliança com Jesus possa possa envolver a todos nós, incluindo você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, e que nossas vibrações de esperança, renovação, amor a Deus e a família, ao próximo, em especial nesta data, envolvam a humanidade inteira. E recebam todos o nosso afetuoso abraço pela vida. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantré em Defesa da Vida.